Vou chamar a Luquinhas, Lucas Ferreira, tá ao vivo com a gente, tem informações sobre um projeto super legal pra mulheres lá no Taquari, que é uma parceria do Ministério do Trabalho com o SESI, não é isso Lucas? Boa tarde! Isso, Shaila, boa tarde pra você Luana, pra quem acompanha o Balanço Geral em todo o Tocantins. Atenção região sul, olha, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, essas ações vão ser realizadas durante todo o dia, então agenda extensa aí pra levar serviços de saúde, orientação, sorteio de brindes pras nossas mulheres e também para as famílias lá na Escola Maria dos Reis, no setor Taquari, começando a partir das 8 da manhã. Eu vou conversar com o Celso César Amaral, que é superintendente do Ministério do Trabalho, obrigado Celso pela presença aqui no Balanço Geral. Então essa agenda pras nossas mulheres amanhã, recheada, cheia de atrações, né? Bom, primeiramente eu que agradeço a oportunidade, né, da divulgação desse evento, dada a importância que ele tem. Sim, estamos todos bastante ansiosos até pra chegar a dessa data, né? Estamos esperançosos que todas as pessoas aí próximas da região, principalmente as mulheres, que é pra elas que se destinam, né, estejam presentes no evento. Esse é um evento organizado pelo Ministério do Trabalho, mas com, evidentemente, outros atores envolvidos, né? O Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAI, SEBRAE, nós temos órgão do governo estadual, Secretaria Estadual, Educação, Saúde, nós temos Secretaria Municipal de Saúde, enfim, nós temos vários participantes no evento e todos dentro da sua área de especialização irão contribuir com alguma atividade, né? E de modo que as mulheres terão, nesse dia, uma gama de opções de oficinas para participar. Mas também existirão palestras orientativas, né, que elas também poderão ouvir. E vamos organizar de um modo que não haja conflito de horário em que elas possam participar, em princípio, de cada uma dessas atividades sem precisar tolher uma ou outra, né? É isso. Então, aí, Celso, a partir das 8 horas da manhã, desde a questão do cuidado com a saúde, a beleza, mas também a orientação quanto ao mercado de trabalho, tem, por exemplo, palestra voltada como elaborar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, importante para a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Sim, no mundo do trabalho estaremos nós, no Ministério do Trabalho, estará o CINE também, com nossas atividades de rotina, né? Nós vamos informar sobre o seguro-desemprego, o direito trabalhista, enfim, uma gama de serviços nessa área. Também haverão informações relativas a essa questão do emprego, no que toca a capacitação da mão de obra, né? Cursos profissionalizantes, formação de cadastro para essa finalidade, eventualmente encaminhamento para alguma demanda de serviço existente, né? Enfim, e também teremos, assim, cursos como empreender, de que modo empreender, como iniciar o seu próprio negócio, né? Isso já está mais a cargo do SEBRAE fazer e serão todos voltados para essa área de economia familiar. Ok, Celso, muitíssimo obrigado pelas informações, pela presença aqui no Balanço Geral. Então, Shaila, reforçando, oito horas da manhã começando, durante todo o dia até as cinco horas da tarde, lá na Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros, no nosso setor Taquari. Com você. Obrigada, Lucas, pelas informações. Excelente oportunidade. Atenção, então, mulherada, excelente oportunidade para todo mundo da região sul, não só quem mora no Taquari, né? Todo mundo que mora aí em volta, nos Aurenis, um, dois, três, quatro, cursos, palestras, oficinas. Vai ter muita coisa legal, é a Ação Mulher, 100% de graça, tá? Começa às nove da manhã até as cinco da tarde, na Escola Estadual Maria dos Reis. Vai ter espaço kids, vai ter sorteio de brinde, vai ter saúde da mulher, muito legal. São vários parceiros, vocês estão vendo aí na tela, né? A Ação Mulher, amanhã, dia 18, a partir das nove da manhã lá no Taquari, vai ser sensacional, tá bom?